Oi meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim fazer aqui um vídeo que eu prometi pra vocês naquele esparrazinho de tapete que eu fiz pra cliente, tá? De encomendas, eu prometi pra vocês que eu ia vir fazer esse tapete pra vocês, que ele pode ser assim, pode ser um bem conhecido assim do YouTube, tá? Mas é do meu jeito, tá bom? E também fiz algumas modificações nesse modelinho, tá gente? Eu vim passar pra vocês, que aí vocês podem fazer, tá? As pessoas que já me seguem, meus lindos seguidores, já podem estar aqui no canal e fazendo também, se gostarem da minha videoaula, né gente? E desde já eu peço a vocês que deixe o seu like, compartilha, comenta, tá bom? E bora lá pra lista de material, tá gente? Esse que eu tô mostrando aqui pra vocês é no tom de verde, só como eu já entreguei pra cliente os rosa, eu vou fazer ele no tom rosa, tá gente? Que eu também, eu tenho que aproveitar esses, essas sobras de fios que eu tenho aqui, tá bom? Pra usar ele, pra fazer ele, eu vou, eu vou utilizar essa, essa flor aqui, catavento simples, simples, que vocês aí já conhecem bem a videoaula dela aí, tem vários passo a passo, tá bom? Mas depois, se vocês quiserem, eu posso tá também mostrando e fazendo o passo a passo dessa florzinha, tá bom? pra vocês. Olha, aqui, aqui eu coloquei esse tom de verde, que é militar, né gente? E, mas aí, mas daí, eu vou usar esse verde aqui, que eu comprei da B&B, que é o verde, sei se é oliva, é uma coisa assim, gente, já tirei o rótulo, eu joguei fora, porque se a gente for deixando tanto rótulo, vira um lixo, né? A casa da gente, então, eu já tiro o rótulo e já vou jogando fora, como eu, né? Esse aqui também é da B&B, o amarelo mesclado da B&B, olha, olha, que coisa mais linda, eu amei esses, esses fios que eu comprei, só teve um tom, gente, que eu não gostei, que veio diferente do que eu vi na foto, mas é muito, muito bom pra trabalhar o barbante, ele é macio, muito macio, né? Vou usar esse amarelo, vou usar, ó, um pouco desse, tá? Desse cru, esse rosa, rosa médio, esse, esse aqui é o, ai Jesus amado, bordô, esse aqui é o rosa forte, tá? E esse aqui é o amarelo, amarelinho pra fazer só mesmo um detalhe, né? Que é esse detalhe aqui, ó, esse aqui que eu vou fazer, esse aqui eu fiz com verde, vocês podem tá fazendo também nessas cores, tá, gente? Se vocês quiserem, ó, fica muito, muito bonito, muito bonito mesmo, tá, gente? E vamos ver aqui, ó, minhas florzinhas, ai, deixa eu ligar aqui, né, gente? Minhas florzinhas deram 21 gramas, as três flores, tá? Vamos ver, eu quero, eu quero pesar esses que eu vou usar mais, que é pra vocês verem, ó, tem 289 gramas nesse rosa pink, nesse que eu vou usar bem pouquinho, então, não vou nem pesar ele, que vocês podem ficar fazendo esse detalhe aí, 622 gramas que ele tem, mas aí, 21 gramas aí, 22 gramas aí é do cone, né, gente? E é isso, meu povo, bora lá pra videoaula. Eu pesei os que eu vou estar, sabe, usando mais, tá, gente? Esses que eu uso menos, um pouquinho, um detalhe igual, esse aqui eu vou usar, no lugar desse aqui eu vou usar o pink. Então, não é necessário, só duas carreirinhas, tá, gente? Qualquer... O pink não, vou usar esse, bordô, né? Qualquer pouquinho, qualquer sobrinha de material aí, você pode estar aí aproveitando, né, gente? Mas, olha só que lindo que fica, né, gente? Deixa eu colocar aqui. Olha só aqui, que lindo, tirei os barbantes aqui só pra vocês verem, tá? Como é lindo esse modelo. Gente, esse modelo ficou com 73 de comprimento, tá, gente? Por 51 de largura, tá? Vocês quiserem aí, vocês podem estar aumentando, mas esse é o modelo que eu adaptei pra esse modelinho aqui, tá? E bora lá. Bora lá, gente. Eu vou pegar aqui minhas três... Minhas três florzinhas, você pode estar fazendo também com square, tá? Aqueles squarezinhos quadradinhos da vovó, né? Como chama por aí. Mas eu vou fazer com a catavento, tá, gente? Eu vou pegar aqui o meu verde, vou ensinar pra vocês como se faz aqui sem cortar, tá, meu povo? Olha, esse aqui tá enlinhado, né, gente? É tanta coisa aqui que parece que já vai... Eu vou colocar ele do lado assim, que é pra... Olha, vou pegar aqui... Eu sempre gosto de começar aqui, ó, pra depois os fios, as sobras de fios ficarem na mesma direção, fica mais fácil pra gente tá fazendo o arremate, né? Aí, eu venho aqui, ó, gente. Peguei aqui o meu fio, eu vou... Eu não dou nozinho, eu faço assim. Aí, eu passo ele aqui por cima, pego o outro por baixo e já vou, ó, escondendo esse fio, tá bom? Vou fazer aqui, ó, fez duas correntes pra dar a altura de um ponto alto e vou fazer três, mais dois pontos altos aqui, no total são três. Fazer um, duas correntes. Venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Gente, a agulha que eu tô usando é três e meio, dois, três. Três pontos altos. Deixa eu abaixar mais um pouco. Três pontos altos. Eu vou fazer uma corrente, venho aqui no meu próximo espaço e faço, né, um ponto alto. Um, dois, três pontos altos. Uma corrente. Vou vir no meu próximo espaço e vou fazer... O meu lequinho novamente. Separado por duas correntes, ó. Um, dois, dou a volta na minha agulha e venho no meu... Fazer mais três pontos altos, tá? Três pontos altos, ficando assim. Vou fazer uma corrente, venho aqui e vou fazer aqui, ó, mais um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, venho no meu próximo espaço, fazer aqui mais um lequezinho. Três pontos altos. Duas correntes. E... Ixi, tá saindo... Três pontos altos. Uma corrente, eu venho no meu próximo espaço e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, venho aqui no meu próximo espaço de duas correntes, e vou fazer aqui um, dois, três. Ficando dessa forma, tá, gente? Você vai pegar outra florzinha, né? Vou fazer uma corrente, vou pegar... Ah, não sei porque que isso aqui tá saindo também, né, gente? Vou vir aqui, vou dar a volta aqui na agulha, eu venho, eu pego minha florzinha, ó, dessa forma. E vou vir aqui no meu próximo espaço, aqui eu já faço um ponto alto. Um, dois, três pontos altos. Vou virar dessa forma assim, ó, você faz assim, tá? E já venho aqui nesse próximo espaço de uma corrente, faz um ponto baixo. Dou a volta na minha agulha, eu venho no meu próximo espaço da minha florzinha. E vou fazer... Três pontos altos. Sem nenhuma corrente, eu vou vir nesse próximo espaço, fazer um ponto baixo. Dou a volta na minha agulha, eu venho nesse próximo espaço, e vou fazer um... Um... Dois... Três. Venho nesse próximo espaço, e faço um ponto baixo. Vou dar a volta na minha agulha, venho, viro ele assim, ó, pego assim, e venho no mesmo espaço, e já faço aqui o meu leque. Mais três pontos altos no mesmo lugar. Olha como é que faz, fica a emenda aqui nesse espaço, tá, gente? Ó, tá? Faço uma corrente, e vou trabalhar da mesma forma que eu fiz nesse aqui. Eu vou fazer aqui a redor. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente emendar outras juntas, tá? Prontinho, gente. Já cheguei aqui, eu vou fazer aqui uma corrente, vou pegar minha outra florzinha, e vou vir aqui, ó. Vou fazer três pontos altos. Uma corrente. Venho no meu espaço de uma corrente, faço o meu ponto baixo. Eu viro ele assim, tá? Dou a volta na minha agulha, venho nesse próximo espaço, faço um bloquinho de três pontos altos, tá? Um... Vou dar a volta, venho no meu próximo espaço, e já vou fazer três pontos altos. Venho aqui nessas duas correntes, e faço um ponto baixo. Dou a volta na minha agulha, e faço mais três pontos altos, formando o leque. Uma corrente, venho aqui nesse próximo espaço, e faço o meu bloquinho de pontos altos. Uma corrente, venho aqui no meu próximo espaço, e faço o meu leque. Duas correntes, no mesmo espaço, eu faço mais três pontos altos. Opa! Aí, vou fazer uma corrente, venho aqui, faço o bloquinho de três pontos altos. Tá? Uma corrente, venho no meu próximo, faço aqui o meu leque. Duas correntes. Tá? Ficando dessa forma, tá, gente? Vou fazer aqui três pontos altos. Aqui, eu faço de espaço, só uma corrente. Venho nesse próximo, e já faço três pontos altos. Notem que eu já estou fazendo o outro lado, tá, gente? Olha, vai ficando assim mesmo, tá? Já tô fazendo esse outro lado aqui, descendo, tá? Sem cortar o fio, tá, gente? Ó, eu sempre fiz assim, gente. Agora, que eu resolvi fazer esse modelo de tapete, eu venho aqui nesse mesmo espaço aqui, ó. E vou fazer três pontos altos. Eu resolvi passar pra vocês. Porque tem gente ainda que não sabe direito. Uma corrente, venho aqui nesse próximo, e faço um ponto baixo. Uma corrente. Tá? Uma corrente, venho aqui e faço, ó, três pontos altos. Uma corrente. Eu venho nesse meu próximo espaço e faço três pontos altos. Dois. Três. Uma corrente, venho aqui, faço um ponto baixo. Uma corrente, venho aqui no meu próximo espaço e faço um. Um, dois. Três. Uma corrente. Venho no meu próximo espaço e faço três pontos altos. E assim, já estamos finalizando a nossa união de square, tá? Fiz três pontos altos, uma corrente, eu venho aqui nesse pontinho, nessa segunda correntinha que eu fiz pra subir. E faço um ponto baixíssimo. Que eu vou cortar o meu fio, tá, gente? Prontinho. Vamos. Olha como ficou. Como é que fica a nossa união de square, tá bom? Agora, nós vamos começar com a cor cru, tá, gente? Eu vou colocar ela aqui. Nós vamos fazer essa parte aqui, tá? São só duas carreirinhas de cru, tá, meu povo? Olha, eu vou entrar aqui desse lado aqui e vocês podem, ó, puxa aqui o meu fio. Aí, eu venho com ele, aí, eu pego por baixo, ó, da pontinha, ó. Já vou puxando, ele já vai ficando escondido, ó. Aí, pego por baixo de novo. Aqui, você pode até cortar o fio depois, né? Faço aqui. Três pontos altos, tá, gente? Três pontos altos. Uma, duas correntes. Vem nesse próximo espacinho e vou fazer um... Três pontos altos. Uma, duas correntes. Eu venho aqui, ó, no meio desses três pontos altos aqui e faço um, dois, três. Um, dois. Venho aqui nesse espaço de uma corrente... E vou fazer mais três pontos altos. Um, dois. Venho aqui no meu leque e vou fazer três pontos altos. Ficando dessa forma aqui, tá? Fiz duas correntes. Sempre, gente, sempre. Pra pular desse lado aqui, pra esse, pra lateral, nós vamos fazer duas correntes sempre. Depois, eu faço aqui no meu square, três pontos altos. Aí, vou fazendo com uma corrente, tá? O meu modelo, o meu ponto adere sempre com uma corrente. Com uma corrente, ele fica maravilhoso. Vou entrar aqui nesse espaço, ó, e faço três pontos altos. Eu vou fazer essa lateral com vocês. Vai ser igual a outra, tá? Igualzinha. Venho aqui, fiz uma corrente, faço mais três pontos altos aqui dentro desse espaço. Tão vendo, né, gente? Ó, o fio veio, veio com, ó, pintado, não sei o que que é isso. Manchado. Esse fio, gente, é o bandeirante. Esse que eu estou usando, o número seis, bandeirante, tá bom? Esqueci de falar pra vocês, que é o número seis. Eu venho aqui nesse próximo espaço e faço... Ai, que droga, parece que ele tá todo assim. Meu Jesus, uma corrente. A primeira vez que eu compro que ele vem assim, com essas... Esses fiapos de outra cor, né, gente? Eu venho aqui, tão vendo aqui, gente? Aqui, minha sobra, eu já pego ela, ó. Já dou um jeito de esconder aqui nesses três pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntes. Eu venho aqui no meu leque e faço mais três pontos altos. Ele é muito, muito econômico, esse tapete. Gente, um... Dois... Três, um, dois. Venho aqui no meinho desses três pontos e faço mais um bloquinho de três pontos altos. Dessa forma. Um, dois. Venho aqui e faço mais um bloquinho, tá, gente? Ó, um, dois. Faço aqui também no meu lequinho aqui na lateral, tá? Um, dois. E assim, a gente já concluiu os dois lados, tá? Ó. Agora, nós vamos trabalhar aqui da mesma forma que trabalhamos aqui, tá? Eu vou finalizar o meu, chegando aqui eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu faço a segunda carreira no cru. Tá bom? Prontinho, gente. Já finalizei aqui a minha lateral, ó. Agora, eu fiz duas correntes. Eu venho aqui, ó. No meu primeiro, minha primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Eu subo um, dois, três correntes. Pra dar a altura de um ponto alto, né, gente? Eu venho aqui no meu próximo, faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois pontos altos no mesmo lugar. Nessa lateral eu tinha três, agora eu vou ficar com quatro pontos altos, tá, gente? Fazer uma, duas correntes. E assim eu vou trabalhando aqui dessa forma. Ó. Três pontos altos. Mais um ponto alto, que é o aumento. No mesmo lugar, tá, gente? Um, dois. Venho novamente nesse aqui, eu vou fazer cinco vezes o meu aumento. Eu vou trabalhar cinco aumentos aqui em cada bloquinho de três pontos altos, tá bom? Então, eu faço o meu aumento no último ponto alto. Olha. Desse jeito, eu vou fazendo duas correntes. Chegou aqui no meu último bloquinho, eu vou fazer um. Um, dois, aí, três e quatro, tá? Um, dois. Olha. Ficando dessa forma, tá, gente? Ó. E aqui, meu povo. Aqui eu fiz duas correntes, eu dou a volta na minha agulha, eu venho nesse primeiro ponto e faço aqui um ponto alto. Eu venho, faço um, dois, vixi. Eu faço aqui o meu bloquinho de três pontos altos nesse espaço de uma corrente. Vou fazer uma corrente, venho nesse espaço e vou trabalhar aqui mais três pontos altos. E assim, eu vou trabalhando até aqui a minha viradinha, tá, gente? Ó. As laterais, você vai trabalhar três pontos altos até aqui o nosso primeiro lequinho. Tá bom, gente? Esse primeiro bloquinho de três pontos altos, nós vamos trabalhar iguais. Depois aqui, a gente já começa os aumentos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Pronto, fiz aqui toda a minha lateral, tá? Eu já vou fazer aqui, ó. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto. Meu penúltimo bloquinho, né? Aí, vou fazer duas correntes. Eu venho aqui nesse, em cima desse último ponto aqui do bloquinho de três pontos altos. Faço um ponto alto. Uma, duas. Eu já venho pra o meu outro bloquinho da lateral e já começo fazendo os meus aumentos, tá? São quatro pontos. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Duas correntes. Eu vou completar os meus e eu já volto. Prontinho. Fiz aqui o meu último aumento aqui, ó, no meus... Ó. Aqui, eu vou fazer um, dois. Eu venho aqui no meu primeiro e faço um ponto alto. Um, dois. Venho aqui dentro desse espaço e faço um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente. Venho nesse bloquinho, faço um... Dois e três. E assim, você vai trabalhando até finalizar aqui a carreira com um ponto baixíssimo, tá, gente? E eu já volto com você já trabalhando a nossa nova curva. Prontinho. Cheguei aqui no final, fiz duas correntes, venho no meu último ponto alto, faço um ponto alto em cima dele. Faço uma, duas correntes. Gente, olha, a dica que eu dou pra vocês, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Quando vocês forem fazer essas duas correntes aqui, se você colocar o seu tapete, você vai sempre abrindo o tapete, tá, gente? Pra ver se ele tá ficando, assim, bem lacradinho, tá? Você, se você perceber que tá ficando, tá, é, embabado, você pode fazer uma corrente aqui. Adere ao meu ponto duas correntes. Mas se você perceber, você pode fazer uma corrente aqui, tá? Nesse espaço, que não tem problema nenhum, tá bom? Não vai dar alteração no seu tapete. Vamos trabalhar agora com o fio rosa. Você pode, e também eu já tô, é, vou dar a dica pra vocês, vocês podem trabalhar aí com a cor que vocês quiserem. Se quiserem azul, pode colocar azul claro. Se quiserem o verde mesmo, igual esse está aqui, ó. Você pode tá colocando o verde abacate, verde, o verde água, qualquer tipo de verde que vocês tiverem aí. Bora lá? Olha, eu vou usar o rosa médio, eu venho aqui nesse, em cima desse, esses três correntes que eu fiz. Nós vamos... Eu pego do outro lado, olha como é que eu pego. Aqui eu já vou, ó. Puxo. Põe ele por cima, ó. Puxo. Já fica escondido. Puxo novamente, né? E esse fiozinho aqui, eu já vou escondendo ele também. Nessa primeira carreira, nós vamos fazer aqui, ó. Ponto alto. Ponto alto. E aqui, nesse espaço, dois pontos altos. Duas correntes, venho e faço um, dois, três, quatro, cinco. Que é o aumento. Gente, ó, nessa foi três, aqui você vai aumentando, a cada carreira você vai aumentando um, tá? Tá bom? Um, dois. É bem fácil esse tapete. Eu quis fazer esse, 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 esse passo a passo, porque tem gente, sabe, que fica me procurando. Eu posto, a pessoa fica me procurando. Qual é esse tapete? Onde é que tem videoaula? Gente, eu não sei. Eu vi, me inspirei, tá? Num modelinho de uma colega, parece que é Drica, Drica Crochês. Se eu não me engano, duas correntes. Mas, o dela é bem diferente, tá? Eu quis adaptar pra vocês, pra vocês estarem fazendo aí. O dela tem uma diferencinha, eu acho que ela trabalha aqui, em cima. Tá? Esses bloquinhos aqui, ela faz todos, é, é, um em cima do outro. Eu não, vou fazendo dentro da, aqui dos espaços, né? Formando bloquinhos. E o tamanho também, ela faz mais carreiras. Aqui no meu ponto, olha, quando chegar aqui, gente, eu faço duas correntes. Aí, nesse espaço aqui, ó, eu não faço em cima desse. Eu venho aqui no meu espaço, e já faço um, dois, três. Fazer uma, duas correntes. Venho aqui e faço três pontos altos. Faço uma corrente, e venho e faço um, dois, três. Uma corrente. Olha, dessa forma, você vai fazer até aqui, tá bom? Até aqui, eu volto com vocês. Prontinho, ó, gente. Aqui, eu venho aqui nesse espaço, e já faço um ponto alto. Três pontos altos, formando o bloquinho. Vou fazer um, dois, sempre duas correntes. Desse bloquinho pra cá, pra pular, você faz duas correntes. E vou trabalhar aqui da mesma forma que eu trabalhei. Ô, Jesus. Três. Quatro. Cinco. Duas correntes, e já vou pro meu próximo espaço. Esses espaços aqui de aumento, tá, gente? E vai aumentando. Duas correntes. Com bem pouquinho, você faz um tapete desse, tá, gente? É... Eu vou finalizar aqui minha carreira. Na próxima carreira, eu venho mostrando pra vocês. Porque agora aqui, é só os aumentos. É só aqui, tá, gente? Ó, eu vou fazer duas carreiras nesse rosa. Duas carreiras no rosa pink, tá, gente? Pra gente poder entrar com essa... Com essa... Essa parte aqui, tá? Eu vou concluir minhas duas carreiras com rosa. Sempre, ó, vocês vão sempre fazendo os aumentos aqui, aqui do lado, tá? Você vai fazer os aumentos. Fazer minhas duas carreiras e já volto. Terminando essa carreira, eu mostro no comecinho da outra pra falar pra vocês como é que eu vou fazer a outra, tá? Prontinho, voltei aqui, gente. Fiz meus bloquinhos aqui. Duas correntes, eu venho aqui na minha... Meu ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir um, dois, três. Eu venho... Faço um ponto alto. Dois. E aqui no lugar do aumento, eu sempre vou respeitar fazendo um aumento, tá, gente? Não esquece, tá? Aí, faço um, dois. E vou trabalhar em toda a volta desse mesmo jeito que eu fiz, tá, gente? Fazendo os pontos altos, respeitando os pontos altos aqui. E aqui com o espacinho de uma corrente sempre pra fazer os bloquinhos. Eu vou fazer os meus, senão vai ficar muito longo o vídeo. Olha, meninas. Nessa carreira aqui, quando você finalizar aqui, você vai fazer duas correntes. Vem aqui em cima desse primeiro ponto alto e vai fazer da mesma forma que a gente fez nesta carreira, tá, gente? E vai fazer um ponto alto, depois faz mais dois pontos altos e faz o seu bloquinho no próximo, tá bom? Bora lá? Vou finalizar o meu e já volto. Prontinho, gente. Terminei aqui, tá? Finalizei aqui, fiz um ponto baixíssimo. Agora, vamos cortar o fio e vamos entrar com uma outra cor, tá, gente? Eu dou uma puxadinha assim, que é pra ele aqui não solta, né, meu povo? Agora, nós vamos trabalhar com o pink, tá, gente? Se vocês quiserem colocar no lugar do pink também, a cor rosa bebê dá certo. Vou vir no meu próximo espaço aqui. Gente, essas carreiras são iguaizinhas, só é repetição, tá? Então, não é necessário tá fazendo com vocês, tá bom, gente? Porque aqui também já até começou o barulho de menino, né? E, mas porque eu não tenho menino pequeno, né, gente? Que eu vou fazendo, ó. Já vou pegando esse outro aqui, ó. E vou escondendo, ele vai ficando dentro dos outros. Tão vendo aqui, ó, gente? Vão ficando escondidinho debaixo dos outros pontos. E aqui eu faço meu aumento, olha. Tá vendo? Faço ponto sobre ponto, no último eu faço dois pontos juntos. Um, dois. E aqui, gente, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz as outras carreirinhas. Pra não ficar muito longo o vídeo, nós... Eu vou voltar com vocês na minha próxima carreira, que é com a mudança de cor, tá bom? Fazer duas voltas com essa cor. Essa e mais uma, tá, ok? Eu vou finalizar o meu, as minhas voltinhas. E eu já volto aqui fazendo essa parte aqui pra vocês. Essas três partes aqui, tá bom? Então, gente, já terminei aqui, ó. De fazer aqui, nós vamos dar continuidade aqui. Já fiz minhas duas carreirinhas em pink. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui do tapete, tá? Eu vou usar... Se vocês quiserem tá usando também o preto, fica muito bonito, né? Mas eu vou usar o bordô, tá, gente? Pra fazer essa parte. Pra fazer essa parte, eu pego aqui o meu fio bordô. Venho aqui, nesse primeiro espaço aqui, e faço um, dois, três. Volto e faço mais um ponto alto. Dois pontos altos. Faço um, duas. Duas correntes, tá, gente? Eu vou pular dois pontos de base, e vou fazer aqui, no meu próximo espaço, eu vou fazer um aumento. No próximo, eu faço um ponto baixo sozinho, tá? Fazendo assim, os bloquinhos. Duas correntes, vou pular um ponto, e no meu próximo, eu já faço do mesmo jeito, tá, gente? Dois pontos altos no mesmo lugar, um ponto alto no próximo. Fazer um, dois. Venho nesse espaço aqui, e faço o meu bloquinho de três pontos altos, tá? Um, dois. Pulo dois de base, venho. Um, dois. Pulo um, e venho no próximo. Faço o meu aumento, e o meu ponto sozinho. Vou fazer uma, duas correntes, venho no próximo, e assim eu vou trabalhando. Os bloquinhos de pontos altos, tá? Ficando dessa forma aqui, tá, gente? É o jeito que eu faço o meu, tá, meu povo? Desse jeitinho, ele vai ficando, eu vou trabalhar dessa forma por toda a volta, tá? Quando chega aqui, olha, aqui. Se o ponto de vocês for bem apertadinho, vocês colocam duas correntes. Se for normal, assim, você coloca uma corrente e vai olhando, abrindo o seu trabalho, pra ver se tá dando certinho, tá bom? Pronto, terminei aqui minha lateral, tá, gente? Fiz aqui, finalizei aqui, cheguei aqui no final. Nesses dois, ó, esses dois espaços aqui, você vai fazer bloquinhos de ponto alto. Mais um bloquinho, tá? E mais um bloquinho, ó, ficando dessa forma, tá? Aqui, eu vou fazer uma corrente. No próximo espaço, eu faço um bloquinho. Uma corrente, tá? Tá bom? Ó, fiz aqui uma corrente só pra dar um, ó, pra mostrar pra vocês como fica repuxado. Vocês já tão vendo? Ó, aqui já ficou bem assim, né? Se o de vocês estiver ficando bem assim, vocês colocam duas correntes aqui, tá bom? Bem juntinho, duas correntes, sempre duas correntes. É a volta inteira, duas correntes, que vai ficar legal. Não fique embabadado, tá bom? O meu sempre dá certo com duas correntes. Pois é, como é que é aí, tá? Vou finalizar o meu aqui, chegando aqui, vocês, ó, nesses dois espaços, vocês fazem os bloquinhos do mesmo jeito. Pula dois aqui, de base, e faz da mesma forma que eu ensinei você desse lado, tá bom? Eu vou finalizar o meu, já volto com a nova cor, tá bom? Prontinho, finalizei essa carreira. Agora, nós vamos trabalhar, ó, como é que ficou. Ó, vocês tão vendo aqui como é que ficou, tá, gente? Agora, nós vamos trabalhar aqui com o amarelo, tá? A mesma corzinha que você fizer aqui, é a dica que eu dou pra vocês. Se vocês trabalhar as flores com amarelo, rosa, se você fizer com rosa, você pode tá colocando aqui rosa bebê, tá? Aqui nessa lateral. Vou fazer aqui do mesmo jeito, tá, gente? Essa carreirinha aqui não altera, é igual essa anterior que a gente fez, tá? Duas correntes, venho aqui no próximo espaço e faço três pontos altos. Um, dois, e vou assim, ó, trabalhando por toda a volta, tá, gente? Toda a volta do meu tapete. Duas correntes. Um, dois, três. Esse é o amarelo ouro, tá, gente? Da bandeirante. Um, dois. Número seis. Todos são número seis, tá? Eu vou finalizar aqui a minha carreira. E eu já volto, porque é só repetição. Você vai assim até o final, tá? Duas correntes e o bloquinho de três pontos altos, tá bom? Prontinho, gente. Olha, já terminei, tô terminando aqui, vou finalizar aqui. Fiz duas correntes, venho aqui e faço um ponto baixíssimo, tá? Vou cortar aqui o meu fio, já finalizei já essa faixa. Eu chamo de faixa, né? Que é só esse... Que é só essa faixa aqui com o amarelo, tá, gente? Olha. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira com o vinho, tá? O bordô. Eu chamo bordô. Vou pegar aqui, vou vir aqui, fazer um, dois, três. Três pontos altos, sempre duas correntes iguais essa outra carreira que a gente fez aqui, tá, gente? Duas correntes. Você sempre vai abrindo o seu tapete, colocando em cima da mesa, abertinho, pra você olhar se tá ficando embabadado. Se tiver, você diminui as correntes aqui nas laterais, tá? Eu vou fazer aqui minha carreira, terminar minha carreira, e eu já volto, tá? Sempre fazendo assim, por toda a carreira. Chegando aqui, você finaliza com ponto baixíssimo, e já volto já fazendo aqui esse bico. Já vamos fazer essa parte aqui, tá bom? Então, duas correntes, sempre duas correntes, tá, gente? Um, dois, três. Uma, duas. Olha aqui, gente, ó. Já terminei aqui minhas carreiras, tá? E, ó, que cortei o meu fio, agora nós vamos entrar com o pinto, com a cor pinto. Eu vou vir aqui, tá? Tá chovendo bastante, né, gente? Faz esse barulhinho de chuva, mas vamos lá. Vou fazer três correntes, e vou vir aqui no meu mesmo lugar, e vou fazer um ponto alto. Aqui, eu faço um, dois, três. Venho no mesmo local, faço um ponto alto. Dois pontos altos. Ficando dessa forma, tá, gente? Fazer um, dois, duas correntes. Venho no mesmo, no próximo espaço, e faço um ponto alto. Um, dois. No próximo, eu já vou repetir o meu leque separado com três pontos, três correntes. E dois pontos altos. Um, dois. Vem no próximo, um, dois. Um, dois, três. Vem aqui e faço dois pontos altos. Novamente. Um, dois. Vem no meu próprio espaço, faço um ponto alto. E assim, você vai fazer por toda a volta, tá, gente? Ó. Um, dois. Vem no meu próprio espaço, faço um ponto alto. Um, dois. E assim, vai ser por toda a carreira. Eu vou fazer o meu, porque só repetir repetição aqui agora, tá? E eu já volto a fazer na próxima parte com vocês. Então, meninas. Olha, eu já terminei aqui, tá? Toda a minha parte, essa parte aqui. Fiz duas correntes. Vou dar a volta na agulha. Eu venho no meu último espaço aqui e faço um ponto alto. Faço duas correntes. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Vou andar aqui com um ponto baixo, baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui. Um, dois, três, quatro. Eu vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto alto, faço uma corrente, vou voltar novamente, faço um ponto alto. Ao fazer assim, sete pontos altos com espaço de uma corrente, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta um. Aí, aqui, sem nenhum espaço, sem nenhuma correntinha de espaço, eu venho em cima desse ponto alto, faço um ponto baixo. Dou a volta na agulha, entro no meu próximo leque e vou fazer. Um, dois, três, quatro. Sem nenhuma corrente, eu entro aqui e faço um ponto baixo. Dessa forma que eu vou trabalhar agora, por toda a carreira, tá? Por toda a volta, eu faço dessa forma, tá, gente? Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Tem uns barulho pra ali, que batida, que não sei onde é. Sete, vou vir no meu ponto alto e faço um ponto baixo. Vou dar a volta na agulha e trabalho a mesma coisa aqui nesse próximo leque. E assim, eu vou fazendo por toda a volta do meu tapete. Desse jeito. Eu vou terminar os meus aqui, e eu já volto já pra gente fazer com outro tom, que vai ser o rosa, rosa médio, né? Nós vamos fazer aqui os picôzinho com rosa médio, tá bom, gente? Pra gente tá finalizando aí o nosso tapete. Vou lá e já volto. Pronto, gente, ó. Terminei aqui, já é o meu último bloquinho. Então, eu venho aqui, ó, no último. Faço um ponto baixo daqui, eu já pego aqui nessa terceira correntinha que eu fiz pra subir. E faço um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui meu fio, vamos finalizar com esse, com essa cor, tá, gente? Agora, nós vamos pegar aqui... Eu sempre gosto de finalizar onde eu terminei, né, gente? Onde eu terminei, eu vou finalizar, tá bom? Cortei aqui, eu venho aqui, ó, pego aqui o meu fio. Venho, faço aqui um ponto baixo, ui, tá? Porque eu já vou esconder esse fio. Entro aqui, entro um ponto e outro e faço um ponto baixo. Eu vou subir aqui uma, duas, três correntes. Venho aqui dentro, ó, e faço o meu ponto baixo. O meu picô, eu pego entre um ponto e outro, tá? Aqui, eu vou entrar no meu próximo ponto, ó, onde tem aquela correntinha. Vou fazer um ponto baixo, faço um, dois, três. Parece que tá torto, né? Deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho. Um, olha, três. Eu venho aqui, ó, ó, é entre um ponto e outro, tá, gente? O meu picô é assim. Vou entrar no meu próximo ponto. Aqui, eu vou subir um, dois, três, quatro, cinco correntes. Vou voltar, olha, onde eu entro, faço um ponto baixo, venho no próximo. Um, dois, três. Um, dois, três. Opa! Vem aqui, tá desfiando o fio. Eita, fio! Entro no próximo, tá? Ficando desse jeito. Meu Deus do céu, mas como é que pode, né, gente? Ó, fazer de novo. Aí, dois, três. Vem aqui, faço ponto baixo. Venho no meu último ponto, tá? Ficando desse jeito. Faço um ponto baixo. Aqui, eu vou dar a volta. Uma, duas. Eu venho nesse ponto alto aqui, e olha. Puxo um, puxo dois, laço, puxo três. Daqui, eu já vou pra cá, tá, gente? Ó, não entro aqui, eu entro nesse. Aí, já faço um ponto baixo. Ficando dessa forma, olha. Dessa forma aqui que vai ficar. Eu vou fazer um, dois, três. Venho. Aí. Um, dois, três. Vem no meu próximo espaço. Um ponto baixo. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. E cinco. Aí, entra aqui e faço. Vendo meu próximo espaço aqui, eu já faço um, dois, três. São dois picôzinhos com três correntes, um com cinco correntes e um e dois com três correntes, tá? Pronto. Chegando aqui, você dá uma, duas voltas, vem aqui e pega por trás, tá? Aí, aqui, eu puxo um, puxo dois, puxo três. Venho e faço um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui o meu acabamento aqui em picô, tá, gente? Ó. Você vai fazer ele assim por toda a volta. Vamos fazer mais um pouco com vocês, tá? Três. Dois, três. Dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Um, dois, três. Meu último é só um ponto baixo. Dou a voltinha, duas voltas. E vou fazer. Um, dois, três. Vou novamente aqui. Fazer mais essa com vocês, tá? Faço dois. Ai. Dois, três, quatro, cinco. Aí, começou ali uma furadeira, gente. Então, meninas, olha, já estou terminando aqui, ó. Fiz um ponto baixo, aqui eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Venho aqui pra poder finalizar. Puxo um, dois, três. E daqui, eu já coloco nesse primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, puxo e arremato o meu fio. Tá bom? Puxo assim. Bem, né? E terminamos aqui o nosso tapete, tá, gente? Olha. Ficou maravilhoso, maravilhoso mesmo, tá, gente? Vou levantar aqui pra vocês verem. E vou também tá medindo ele, né, gente? Olha. Que lindo, tá? Lindo, lindo mesmo. Bem grande, eu creio que ele ficou com... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou medir aqui. Olha. Vou medir. Ficou com 72 de comprimento. Por 50 de largura. Quase todos os meus tapetes são assim, gente. É nessa medida aí, tá? Vamos ver quanto que ele pesou, que ele ficou pesando, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu colocar mais assim, que é pra... Olha só, gente. 328 gramas, tá, gente? Acho que por causa da florzinha, né? Ele deve pesar mais do que esses outros, tá, gente? Agora eu vou só arrematar aqui, tá, gente? Ó, num outro vídeo eu passo pra vocês como é que eu faço o arremate, tá bom, meu povo? E, olha, quanto que ele ficou maravilhoso. Olha, o verde e o rosa. Em tons de rosa. Fica muito lindo, gente. Imagina fazendo um jogo de banheiro assim. Fica lindo demais, né? Olha só aqui, abri ele na mesa, do mesmo tamanho do outro. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse passo a passo. Que eu resolvi trazer pra vocês. É bem simples, bem fácil, bem rápido esse tapete tá sendo feito. E ele é o que tem mais saída aqui no meu canal. É o que eu faço, gente. E o que vende rápido é esse modelo, tá, gente? Não é daqueles modelos que a gente deixa por aí e vai ficando, ficando, não. Mostrou, vendeu. É as cores certas no modelo certo, que eu costumo falar, né? E é isso, meu povo. Se você não foi inscrito, se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de deixar o seu joinha aí pra curtir esse vídeo. Compartilhar, comentar. Deixa aí os seus comentários, gente. Eu quero saber o que que vocês gostaram. O que que vocês acharam aqui desse modelinho, desse tapete, tá? Lindo, lindo, lindo. Muito, muito. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima videoaula. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti